Danço a rolar rook e o tcha-tcha-tcha Sou estrela no céu Vem tocar meu corpo sensual Quero ouvir você chamar Ao te ver dançar, deixo o meu olhar Preso ao teu olhar, como estrela no céu Todo meu desejo é te dar um dia Eu vou te ver dançar, deixo o meu olhar Eu vou te ver dançar, deixo o meu olhar Se eu te ver dançar, deixo o meu olhar Se eu te ver dançar, eu vou te ver dançar Eu vou te ver dançar, deixo o meu olhar Eu vou te ver dançar, deixo o meu olhar Eu vou te ver dançar Eu vou te ver dançar Eu vou te ver dançar